Música Pessoal, estamos agora na empresa Dani Melri Aí ao lado, olha só, já tem o Instagram, dá uma pausada, anota aí E vou estar deixando também o telefone do WhatsApp deles Telefone para contato é o DDD 819-9159-5890 Abaixo aí tem o Instagram deles E ele fica localizado aqui no Setor Laranja, Rua E, Box 15 Vem comigo agora e vamos conhecer a mercadoria dele E onde é que é o ponto fixe da empresa quando você chegar aqui no Moda 100 Olha só, ele fica localizado aqui no Setor Laranja, Rua E, ok? Chega aqui e pergunta onde é o Setor Laranja E pega essa placa aqui, ó, nesse corredor Vem aqui direto aqui comigo Que eu vou mostrar o passo a passo como você faz pra chegar aí nessa empresa Nessa loja, olha só, a gente tá aí do Brasil inteiro aí comprar com eles Aqui no Moda 100, Santa Cruz Rio Capibara E eu tô mostrando o passo a passo pra você chegar aqui no ponto fixe da empresa Olha só, Rua E, Box 11, tá ok? Então é muito fácil aí de você localizar, né? A empresa já tem o telefone aí pra contato DDD 819-9159-5890 E eles ficam localizados aqui, olha só, ele trabalha aí com moda feminina Deixa eu começar aqui a mostrar agora um pouco das mercadorias aí deles Eles trabalham aí, ele trabalha aí tudo que é na parte, conjuntos O tecido duna, tá ok, gente? A partir de 10 peças aí ele já envia aí pra todo o Brasil através de excursões transportadoras Olha só, tem calças também Aí, chegou a menina aí pra vir olhar a mercadoria dele Tem esses conjuntos verdes também, ó Tá saindo muito bem E lembrando aí que essas aí já são as cores de tendência, né? Primavera, verão, 2023 Olha só, a menina já chegou ali Veio comprar aqui com eles E o bom disso, né pessoal, dessa loja aí É que ela é uma loja que tem um ponto físico aqui no Moda 100 de Santa Cruz Rio Capibara E facilita muito aí pra você dar uma confiança a mais pra você tá comprando com eles, né? Já tem outros vídeos aí também no nosso canal dessa empresa aí Vocês podem tá comprando aí com segurança e transparência Os valores aí da mercadoria Você entra em contato aí com o fornecedor Que ele vai tá mandando aí o catálogo já tudo explicado aí, tá ok? Então é muito fácil vocês estarem comprando com eles E ele trabalha, olha só, com a mercadoria ótima aí Mercadoria de primeira qualidade Tudo aí pra você que quer começar a revender roupas Ele envia aí pra o atacado no Brás Envia aí pra o atacado em Goiânia Envia também aí pra o centro fashion atacado em Fortaleza, no Ceará E envia também aí pra o Mega Moda também Tá ok? Tudo aí, olha só, através de discussões transportadoras Que venham aqui no Moda 100 de Santa Cruz Rio Capibara Ele também trabalha com cropped Vestidos longos, vestido curto Vestido pra festa, tá ok? A empresa essa daqui, olha só Denny Merry Fashion E faça seus pedidos aí Que com certeza você vai estar vendendo bem nessas peças aí Que é a tendência aí, essas cores vibrantes aí, olha só Tanto ela na cor amarela, como a cor verde Tá vendendo muito bem aí Foi uma tendência aí em 2022, né? Em 2023 aí você pode estar apostando E com certeza você vai vender bem aí também essa coleção em 2023 E aí, olha só Faça os pedidos aí Que ele vai estar enviando aí pra vocês Aniversário, casamento Dá pra qualquer ocasião na realidade Essas peças, né? E ela vende por si só, tá certo gente? É uma peça muito alinhada aí Também tem as saias, olha só Tudo que é no segmento Moda Feminina Você vai estar encontrando aí com eles E eles enviam aí a partir de 10 peças aí Envia pra todo o Brasil Eles enviam aí pra o Atacado no Braz Atacado em Goiânia Envia aí também pra o Centro Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará Envia também pra o Mega Moda E também envia aí pra 25 de Março, né? Tudo com preço bem mais competitivo Pra você revender aí nesses pontos físicos E pontos estratégicos Que você pode estar vendendo a mercadoria aí No segmento Moda Feminina Com preços acessíveis, tá ok? Preços aí, você fala diretamente aí com a empresa Que eles vão estar mandando todo o catálogo Das mercadorias dele Olha só, o telefone pra contato Se você que chegou agora aí Dá aquela pausada no vídeo É o DDD 819-9159-5890 E ele fica localizado aqui no setor laranja Rua aí, Box 15 No começo do vídeo eu mostrei o passo a passo Como você faz pra chegar aqui no ponto físico da empresa É muito fácil você localizar em ele E aqui, olha só Estou deixando aí É o Instagram da loja da empresa Dá aquela pausada Ou tira um print aí É esse daí Sigam ele lá nas redes sociais E vamos dar uma olhada um pouco agora na mercadoria dele Então aí pessoal, olha só Vocês viram aí como é Como vocês entram em contato com ele, né? A gente deixou o telefone Olha só, vem todo mundo aí Vem, fica admirado aí com as peças que ele trabalha Porque é umas peças muito alinhadas, gente Vende por si só, né? Desde que você faça um marketing Um print bem legal aí, né? Dessa mercadoria E lembrando que você já pode também Estar pegando as fotos do catálogo da empresa Tira o preço, né? E coloca a sua margem em cima Para você estar vendendo aí E você está vendendo aí Sendo feliz aí Sendo abençoada, né? Ganhando uma renda extra Ou para você que quer também Ter sua loja física, né? A partir de 10 peças aí Você investe aí Vai vendendo aí E vai vender também com tranquilidade Então vem aqui Ele também trabalha com uma parte de moletom Tá certo? Os vestidos Tem ele floral E tem ele listrado Liso também Tem para todos os gostos Tem conjunto também Faça seus pedidos aí Diga que pegou o contato aqui no canal Santa Cruz Feira Digital E ele vai dar aquela atenção a mais aí para vocês, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que a gente vai estar respondendo vocês Ou no demais Fale diretamente aí com a empresa Que eles vão estar mandando aí para vocês Todo o catálogo da mercadoria deles, tá ok? E a gente finaliza por aqui Olha só Telefone para contato aí Mais uma vez da empresa Real DDD 81-9 9159-5890 Tá ok? A gente finaliza por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau